A Páscoa do Senhor Páscoa do Senhor, Feliz Páscoa. A Páscoa é aquela passagem daquele momento trágico, angustiante para a liberdade, para a vida. A Páscoa é a vitória da vida sobre a morte. Mais uma vez celebramos uma Páscoa em casa. A Páscoa na igreja doméstica, junto à família, para que assim nós possamos fomentar, sedimentar na nossa família a autêntica fé no Cristo ressuscitado que deu sua vida por nós e está presente no meio de nós, Ele está na sua família. Ele está ali presente. Ele está te abençoando, te fortalecendo, te inspirando. Ele está te entusiasmando para as boas ações. Cabe agora a nós testemunhar a exemplo dos discípulos que Cristo ressuscitou, razão da nossa fé, esperança da nossa vida em Deus depois quando a morte chegar. Queremos nesse dia da Páscoa celebrar a alegria das conquistas, a saúde recuperada de tantas pessoas, a vida normal de tantas outras pessoas com essa pandemia que conseguiram superar a tensão, a angústia da do Covid-19. Queremos também rezar por aqueles que fizeram a Páscoa definitiva. Que nesse momento, a tristeza, exemplo dos discípulos de Maús, que caminhavam tristonhos, mas o ressuscitado caminhava com eles e confortou, abrazou o coração deles, superaram a angústia da dor e começaram, continuaram a vida testemunhando que Jesus está vivo no meio de nós. Não está mais vivo o Jesus histórico, mas agora o ressuscitado, é aquele que nos entusiasma, é aquele que nos fomenta nos sacramentos, nos nossos momentos devocionais, nos nossos momentos de oração, é aquele que está presente nos momentos quando nós acolhemos as pessoas, as pessoas sofridas, quando nós damos um carinho, um abraço afetuoso às pessoas tristes, às pessoas doentes. É ali que nós vamos percebendo que Jesus caminha junto. Antes da Páscoa, esta realidade era desconhecida. Agora nós somos frutos do pós-Páscoa. Por isso, a nossa Páscoa é uma celebração, uma memória, é uma lembrança daquilo que aconteceu com Jesus e temos a certeza que isso se renova, se efetiva no nosso dia a dia, porque agora sim nós temos forças como os discípulos de denunciar os grandes pecados, as maldades deste mundo e anunciar o nosso dever, o nosso compromisso de proteger e cuidar a vida. Que esta Páscoa seja a Páscoa da fé, da esperança, da vida nova. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa!